Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui com o retorno da nossa épica saga dos tribais. Estou aqui com as quatro pessoas que a gente finalizou o último episódio e bom, vamos seguir aqui ó, já tem um Utinha caído, a gente dormiu aqui em cima. Aqui tá um Utinha, ele tentou vir na gente e a gente conseguiu abater ele, beleza. Vamos sair daqui, vamos tentar encontrar um arco pra mim e esse episódio vai ter uma coisa muito interessante porque a gente vai mudar de ilha no final galera, se a gente conseguir sobreviver obviamente. Vamos ver se a gente consegue sobreviver aí e assim a gente já corre e troca de mapa também, a gente vai para um lugar, uma região inexplorada né, para a gente explorar ela. Vamos seguir aqui, vamos lá. Deixa eu ver, acho que dá para sair por aqui ó, de repente. Vamos correr, vamos correr. Vamos tentar encontrar um local aqui ó, aqui dá para subir, perfeito. Vamos sair, eu vou tentar encontrar um arco para mim porque assim facilita a nossa caçada no futuro. Cadê os outros que estavam aqui atrás? Ah, estão ali ó, tá vindo um, falta mais um. Cadê o outro? Tinha outro aqui? Ué, sumiu? Ficou perdido? Cadê o outro? Cadê? Oi! O cara se perdeu, velho, cadê ele? Ah, ele tá ali embaixo. É por aqui ó. Ué, por onde é? Agora nem sei também. Ah, subiu, bora. Vamos lá. Tá, está todo mundo aqui reunido já. Bora lá então. Vamos correr. Eu acho que ali na frente tem um airdrop. Tomara que tenha. Vamos por aqui ó. A gente tem que cuidar porque tá cheio de carnívoro ali ó. Já dá para ver quatro tiranossauros, é uma família grande. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que cuidar muito porque... Caraca, já dá para ouvir, né? Tem muito perigo em volta. Correr, vamos correr. Vamos tentar formar uma tribo aí. A gente já passou por muita coisa, sério. A gente já passou por muita coisa. Para quem não conhece essa saga, já estamos no décimo primeiro episódio, isso. E já passamos por muitas aventuras, caverna. Caverna, guerra entre tribais, invasão, caça, domesticamos vários dinossauros, foi muito épico. Agora tem uma família de T-Rex ali também, outra família. Tá cheio de T-Rex aqui, eu acho que é perigoso a gente ficar, né? Já que a gente precisa procurar um airdrop, provavelmente ali não vai ter, a gente vai ter que ir por aqui, ó. Vamos tentar ir para a ruína. E eu acho que é um lugar legal para a gente, lá deve ter algum airdrop para a gente poder pegar um arco. Tá, gente, não seguindo? Tá. Recuperar um pouquinho da estamina e... Vamos correr, vamos correr. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá. Ver se está seguindo a gente. O pessoal está seguindo, beleza. Vamos correr. Caraca, estou com medo, galera. E é difícil agora a gente domesticar, porque parece que a galera está mais agressiva agora. Está mais agressiva. É bom a gente domesticar os filhotinhos, né? Porque os filhotinhos, eles não tentam atacar muita gente, é mais os grandões. Então, é bom domesticar já os filhotes. Vamos continuar aqui, ó. Mas nada impede da gente tentar, né, domesticar um gigante, um grandão já, um adulto. Vamos correr. Caraca, eu não posso correr muito, porque vai gastar estamina. Não aparece nada aqui para a gente, mostrando como é que está a nossa estamina. Então, a gente meio que deduz, assim, por ter corrido por muito tempo, podemos ter gastado bastante estamina. Então, a gente já pega e deita, né? Olha ali, ó. Estou vendo já uma família de T-Rex. Esperar o grupo se reunir aqui, ó. Ok. Esperar o pessoal abastecer aí. Recuperar a estamina. Vamos correr, vamos correr. Corre, corre, corre. Vamos lá, vamos lá. Vamos por aqui, ó. A gente não pode passar ali no grupinho dos T-Rex. Porque como tem muito, assim, provavelmente eles querem se alimentar. Então, eles vão caçar qualquer coisa que estiverem se aproximando. É perigoso para nós, então. A gente vai ter que ir costeando aqui. Ih, torcer para não dar de cara com um Tiranossauro ou um Karno ou um Uta. Né? Tem isso aí, né? Olha, se perderam da gente. Aí, ó. Beleza. É ali, ó. Vamos por ali. A gente vai ter que passar aqui. Isso é perigoso. A gente vai ter que passar perto dos Tiranossauros. Nossa, o habitat dos T-Rex. Vamos seguir reto. Ó, ouvi Karno. E aqui perto, ainda por cima. Ali, ó. Nossa, deita, deita, deita. Deita, deita, deita. Vamos agachado. Nossa, está o T-Rex ali brincando com o Karno Tauro. Nossa, estão fazendo um grupinho ali. O pessoal está aqui? Tá, beleza. Vamos agachado, vamos agachado. Vamos dar calma, vamos dar cautela. Vamos bem na manha. Bem tranquilo. Tiranossauros não viu a gente. Vem, 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 vem. Ai, galera, está tenso ali. Está tenso. Ali tem um filhotinho. Não, não. É um juvenil. Juvenil perigoso também. O barco continua correndo, continua correndo. Vamos acompanhar eles. É perigoso isso, mas vamos acompanhar. Pessoal, cadê? Ih, a gente se perdeu. Não, lá está antes. Será que a gente tenta domesticar aquele ali? Não sei. Mas vamos seguir, vamos continuar. É que é meio arriscado a gente tentar domesticar, né? Porque, ainda mais se os juvenis, porque como eu falei, eles são mais agressivos. Pelo menos eles se comportam mais agressivos, né? No decorrer dessa série eu notei isso. Olha ali, ó. Ali está ele. A gente está muito perto dele, sério. Ele nem viu a gente. Vamos continuar para cá. Aí está quase chegando ao nosso objetivo. Caraca, lá está uma família. A gente vai ter que atravessar isso aqui. Como que a gente vai fazer? Será que dá para ir? De boa? Acho que dá, de repente. Vamos lá, vamos lá. Caraca, tem muito T-Rex gritando. Ai, ai, ai. Será que tem um airdrop? Tomara que tenha. A gente vai ter que passar por aqui, ó. Vamos passar por aqui. É melhor. Eu vou ter que recuperar a estamina. Recupera. Eles não viram a gente. Bora, 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 bora. Esse episódio está mais tenso do que... Do que não sei o que. A gente vai ter que dar uma volta aqui para poder chegar na ruína. Aí, ó. Eles não viram. Corre, 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 corre. Agora, tem que aproveitar. Aproveita que eles estão na costa. Ih, eu acho que um viu. Eu acho que aquele ali viu. Ou será que não? Olha, em volta. Ali estão eles. Corre, corre, corre. Dá uma paradinha. Para recuperar a estamina. Olha o T-Rex. Ué, cadê? Eita, eu ouviu alguma coisa. Ué, está faltando um tribal. Tem três aqui. Será que ele foi pego? Ué, cadê o tribal? Ou está aqui no meio? Ih, acho que foi pego. Galera, a gente perdeu um tribal e eu nem vi. Caraca, como assim? Para vocês verem, né? Eu nem vi o tribal. Foi abatido. Eu acho, né? Porque ele não está aqui. Ai, T-Rex. Tem uma carcaça aqui ainda. Vou esperar. Ai, galera. Ali está ele. Tá, vamos ficar aqui aguardando, recuperando um pouquinho. Vamos ver se o outro tribal aparece. Ou ele foi realmente abatido, né? Pelos carnívoros. Enquanto a gente não estava olhando. Mas bom, vamos ficar aqui aguardando, recuperando um pouquinho mais de estamina. Voltamos aqui, pessoal. Estamos aqui assando uma comida. Aquela que a gente encontrou. Infelizmente, parece que de fato o nosso tribal que estava nos acompanhando foi pego. Ele foi pego por um Uta. Falaram aqui no grupo. E falando nisso, tem um carno lá. Estamos assando a comida aqui para a gente. É muito épico. Bora, bora, bora. Vamos sair daqui. Vamos voltar para a ruína ali, né? Porque da ruína a gente já pega e vai para outro lugar. Para outra ilha. Vamos sair dessa ilha porque essa ilha está muito perigosa. A gente tem que explorar. 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 Vários outros locais. Tem um tribal lá correndo ou eu estou louco? Tem um tribal correndo lá. Olha lá o tribal, velho. Olha lá o tribal. Olha lá o tribal. Vem. Tribal, tribal. Acende a tocha para ele. Ele está com arco, galera. Ele está com arco. Olha mais um tribal com arco aqui que a gente encontrou. Eita. Calma. Vou dar amizade. Olhar em volta para não ser pego por trás. É. Está de boa. Eu acho que ele não quer ficar com a gente. Ele está indo embora. Se afastou o tribal. Foi embora. Eu acho que esse tribal pegou nosso arco, pessoal. Ele raptou nosso arco. Não acredito nisso. E tem até um dinossauro aqui caído. Que ele derrotou. Era um T-Rex filhote ainda. Deixa eu ver se tem arco aqui dentro. Tem? Não. Não estou vendo nenhuma caixa. Mas vamos dar a volta. Vamos dar a volta por aqui. Opa. Tem uns T-Rex gritando. Caraca. Tomara que não tenha nada aqui. Geralmente que tem Uta, né? A gente tem que ver isso. Vamos correr. Aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Pula. 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 Aí. Perfeito. Chegamos aqui. Nas ruínas. E não tem... Ai, caraca. Ó, tinha um T-Rex aqui caído. Caraca, que susto. Achei que tinha um T-Rex ali. Esperando. Mas tranquilo, ó. Chegamos aqui na ruína. Perfeito. Infelizmente não tem nada aqui. O arco. Eu acho que aquele tribal pegou. E saiu correndo. Ladrão. Roubou nosso arco. Bom. Agora a gente vai ter que sair daqui, né? Vamos explorar outras ilhas. Vamos ter novas aventuras agora. Porque esse episódio vai marcar a nossa transição para outro mapa. Beleza? Então vamos lá. Vamos correr aqui. Cadê os tribais que estavam me perseguindo? Ali, ó. Só esperar eles virem aqui. Os outros dois tribais que estão com a gente. Cadê? O tribal foi pego por um Uta agora? Não. Tá ali. Beleza, então. Tá tirando ele, maluco. Vamos correr pra cá. E vamos correr agora para o outro mapa. Então até mais e tchau. Fui.